E hoje eu estou com sangue no olho pessoal Eu tenho certeza que vocês já estão cansados de ter que comprar acesso para baixar arquivos de fora da internet Eu tenho certeza disso Comprar acesso é um mês, é três meses, tem que comprar acesso de novo Para conseguir ter aqueles arquivos que você está precisando O grande problema é que esses arquivos foram colocados na maioria das vezes nesses lugares De forma voluntária, de uma forma comunitária E alguém está lá comercializando esses arquivos Pensando nisso pessoal, pensando no grande público que tem aqui essa página aqui no Youtube Que eu resolvi criar um grupo no Facebook Esse grupo vai ter como intuito, único e exclusivamente, troca de experiência E de arquivos de BIOS e esquemas elétricos voltados para notebooks Então vamos fazer pessoal, formular um grupo Na verdade esse grupo já está feito, vou deixar o link aqui abaixo Você vai acessar esse grupo e você vai poder estar contribuindo para o crescimento desse espaço Para a gente finalmente ter uma independência Para ter arquivos de BIOS e esquemas elétricos Sem estar dependendo de estar comprando constantemente esses acessos, esses arquivos Então vamos criar nosso espaço independente Se você quer participar desse projeto Eu vou deixar aqui abaixo, aqui na descrição O link para você cair direto no grupo do Facebook Chega lá, você compartilha seus arquivos também De cara eu já deixei um pacote de BIOS e esquemas elétricos de 3 GB Então se você quer baixar esses arquivos Vai lá, segue lá, eu não sei nem como é que fala É entra dentro do grupo lá Que você vai começar a participar E aí vai entrando a galera, vai trocando experiências Para a gente ir construindo esse espaço Beleza pessoal? Lembrando, não é um espaço comercial A gente não vai fazer venda de peças, anúncio de peças, venda de produtos A gente pode depois ver um grupo para isso Mas esse grupo é exclusivamente para troca de experiências E arquivos de BIOS e esquemas elétricos Tá ok pessoal? Então espero que vocês contribuam com a construção desse espaço Para que a gente tenha um espaço independente Com milhares de arquivos de BIOS e esquemas elétricos Que a gente possa acessar e baixar E utilizar no nosso dia a dia da bancada Beleza pessoal? Um forte abraço para vocês E até mais Tchau, tchau